Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que vocês não podem perder por nada Mas antes de começar o vídeo, eu queria dizer pra vocês que eu tô aqui, né? Pensando em várias ideias, em vários projetos diferentes pra vocês E como eu faço isso, gente? Tomando Bang Energy É sério, eu já acordei Óbvio que eu já acordei, né? Já tô acordada Mas assim, eu já fui treinar Eu já fiz minha comida Eu já me troquei, já tomei banho Eu já fiz assim, o mundo já aconteceu, por quê? Porque eu acordo animada Porque o Bang me ajuda pra dar cama cedo, entendeu? Além de ser muito gostoso, que dá vontade de beber toda hora, gente Tem vários sabores diferentes E é zero carbo, zero açúcar e zero corante Então assim, eu gosto demais, porque dá muita energia no meu dia E eu consigo fazer várias coisas, por isso que o meu dia rende demais E é muito bom, ó Hummm Ah, gente, é muito gostoso, não dá Usa o meu cupom de desconto Que eu vou deixar pra vocês aqui na tela Tá bom? Entra lá no site Tem vários, vários, vários produtos diferentes Vários, é... Produtos de academia Roupas estilosas Vale muito a pena Usando o meu cupom E é isso Agora, vamos pro vídeo Amor, o que que a gente vai fazer hoje? Cara, hoje a gente vai comprar aquelas famosas roupas árabes Ai, meu Deus Sabe aquelas coisas que eles usam e tal Pra mulher também Nossa É tipo um turbante, né? É, tipo um turbante, lenço, essas coisas É Bom, gente, estamos aqui em mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, sabe por quê? Eu tô com vergonha Agora que hoje vão usar roupas árabes, é isso, entendeu? No caso, a gente tá aqui na frente da loja Inclusive, estamos na frente de uma loja que se chama I Love You Dubai Tem vários artigos de coisas... É... Gerais Árabes, gerais É... Presentes, essas coisas que você pode levar Essas paradas É E roupas também Então, ó A gente tá aqui de frente Tá vendo? É isso, gente Hoje eu vou me vestir com roupas árabes Cara, tô ansiosa Porque eu nunca tive nenhuma roupa árabe Então, a gente vai ter que entrar ali E eu nem sei também se tem, tipo, muita coisa, né? Eu não sei Pelo que eu tô vendo, dá pra ver um pouquinho das roupas aqui É, dá pra ver que ele tem, tipo Lá no fundo tem, tipo, umas blusas Né? Então eu vou comprar aqui algumas roupas Alguns lenços Algumas coisas que são bem parecidas com o estilo, né? Do pessoal daqui de Dubai Que usa roupas e tal E vou levar lá pro apartamento E aí lá eu vou me trocar Provar E ver a reação da galera Que eles vão achar com o novo look, né? Então antes de qualquer coisa Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Se é vídeo todos os dias Sete horas da noite E me segue lá Arroba Ana Moscone, beleza? Agora vamos entrar lá Bora, bora Tomara que não seja muito caro, né, velho? Então, tomara que possa filmar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso É verdade, tem isso Porque a galera aqui não gosta muito disso, sabe? De ficar filmando e tal Então, assim Vamos ver o que a gente consegue gravar ali, né? É, vamos ver tudo ali Então vamos, partiu Gente, olha isso Tem vários aqui Eu queria saber o nome certinho disso É tipo uma blusa, é o quê? Um vestido? Não é um vestido, né? Ela chamou de vestido, mas não sei Olha isso, tem vários Segura aqui, amor Olha esse preto Ó, que bonitão Gostei desse Legal Olha rosa Caraca, tem muitos, né? Eu acho que você poderia pegar algum E misturar com aqueles ali, ó Aqueles lenços É, então Eu gostei desse preto 240, vai dar uns Tem que fazer a conta? É, tem que fazer a conta É, gente, porque assim Vamos economizar também, né? Ah, mas acho que eu nem vou provar, né? Não O que vocês acham? Não, eu acho que colocando desse jeito aí Dá pra... Só dá pra saber, né? Dá pra saber Então, e aí Tem esses lenços aqui, né? Tem muitos lenços Olha isso Esse é tamanho 52 Tem outros tamanhos aqui, ó Acho que é grande, né? Grande? Esse é mais curto Esse é mais longo Acho que é melhor provar, né? Por cima, pra ver Acho que é melhor Olha lá Olha o que liga Ai, pina, né? Me pina Ai, pina E aí tem um clipe Prisílio pra colocar Pronto Bom, gente Escolhido Vai ser esse aqui Segura aqui, amor Esse pra eu tirar Deu certo, né? Deu certo Ficou legal, hein? Eu gostei Veio com o Encio já Cara, eu quero muito ver a cara da galera Cara, pessoal Juro, vai ser muito legal Bom, agora eu vou pagar, né? Vamos ver quanto que vai dar tudo Mas o bom é que já veio junto Você viu? Então, é a outra gente Então, tipo Não, eu acho que vem Olha, amor Que legal Mas eu tô sem carteira Mas eu tô sem carteira Pra mudar o marmão Mas eu... Se você quiser eu pago pra você Sim Você quer? Ok Gente, o João também vai colocar Uma roupa árabe Caraca, velho Cara, tem umas coisas muito lindas aqui Olha isso Eu queria levar alguma coisa pra minha mãe Olha isso, gente Que lindo Tem várias coisas Então, aqui que eu falei pra vocês Tem, tipo, artigos de presente e tal Eu acho que eu vou passar aqui outro dia Pra eu comprar daí presente Só pra minha família, sabe? Olha que legal Tem muita coisa, velho Deixa eu ver, amor Ah Eu gostei E aquele que... Ah, esse que coloca na cabeça Amor, que lindo Eu gostei Gente, que tudo Travou? Que foi? Travou Ó Ah, ok Gente, João Vitor Ele tá demais, cara Cara, eu tô amando isso, eu jura Gente, tô sentindo como se ele fosse com o meu pai Tô pegando carinho por ele Parece minha mãe quando ele vestir pra escola Minha formatura Tem um jeito certo de colocar, viu? Um jeito tá na careca Olha, amor Olha, amor Eu gostei Gostei, amor Você prefere esse ou o branco? O que você acha Ah, eu acho que a cinta é diferente Ah, eu acho que a cinta é diferente Ainda fica muito brancão, né? Acho que é esse Pode ser esse? Pode Fechou então Bora Gente, compramos nossas roupichas E agora a gente tá indo lá pro apartamento pra poder colocar roupa e ver a reação do povo Olha que loucura, o João ali não ia até então comprar, sabe? Ele não ia Mas aí, pois é, e aí também é bom, amor, que a gente já fica o casal já, né? É, claro Porque de qualquer forma, eu acho que o João Vitor ia comprar Que ele já queria comprar, né, amor? Eu ia, só não ia comprar porque eu esqueci minha carteira Ah, eu tô vendo Então aí a gente vai chegar lá e vai provar Eu quero ver muito a reação da galera Vai ser legal Não, a gente não fala nada A gente vai, entra, se troca lá no quarto e depois aparece lá Bom, a gente vai entrar agora Vamos ver se o pessoal tá aqui, né? O que eles tão fazendo E aí eu vou dar a grande notícia Que eles vão ver a gente, a gente vai se trocar Tá tudo aqui já Boa noite Eita Que delícia Tão hangando Oi, Marcão Tudo bem? Gente, olha isso Gente, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Eu e o João Vitor Não, é boa, né? É uma notícia boa, notícia boa Eu e o João Vitor A gente foi numa loja muito legal aqui E compramos O quê? Pra mim? Não, pra você não, Pedro Presente, presente Compramos roupas De quê? Árabes Ah, isso que eu vou fazer isso E aí, véi Eu e ele, a gente vai se trocar agora E a gente quer ver a reação de vocês É, a gente vai vir aqui E aí vocês dão uma nota, tá bom? Tá bom E aí, amor? E aí, como é que tu? Caraca, véi Eu acho que não foi muito assim que ele colocou não, né, gente? Mas, ok Acho que dá Não dá, fica legal Gente, depois eu vou aprender É, a gente vai aprender certinho também Coloquei aqui de um jeito que eu acho que tá errado Mas, enfim, vamos lá ver O que que eles vão falar Tartiu Tcharam, tcharam E aí, gente? Caraca, eu quero uma dessa, véi Eu quero uma dessa igual a sua E aí Vocês gostaram? Na verdade, tem um jeito de colocar certinho isso aqui Só que eu não consegui muito bem E o do João também Gostou? Caraca, e tem até uns brilhos aqui, olha Ai, que lindo Ai, meu Deus Gostou? É muito diferente, né? Então, ele explicou pra gente como que colocava direitinho Só que a gente não aprendeu muito bem O do João tem que amarrar de outro jeito Tem vários jeitos Tem vários jeitos Mas, ó Arrasou, meu amor Eu falei, é, eu sei Véi, e tem vários Ai, eu disse que sou querido, véi Como assim, véi? Temos árabes aqui Cê gostou? Que que ele falou? Vamos, vai dar Amigo, o que que cê achou? Velho, cara Que massa, véi Não, ajuda, caiu meu negócio aqui Peraí É, tem que... Ele ensinou a gente, mas é muito complicadinho O cara me vestiu como se fosse meu pai O cara me vestiu como se fosse meu pai Porque ele foi colocando Ele colocava e ele... Arrumava É verdade E, cara, tem várias roupas lá, Pedro Tipo, tem várias diferentes Ai, tipo assim Esse do João é vermelho Em cima tem branco Todo branco Tem, tipo, várias cores Deu pro quê? É, então... Nossa, tô caindo Extra, super, multi, big G Tem Olha o Marcão Mas, enfim Qual é a nota que cês dão aí pra gente? Dez Dez? Não, dez Gostaram? Dez Você prendeu? Dez Dez Pra você, Moscone Eu dou oito e meio Ah, te lascar, muga moriçoca Não, tem... Na frente da Lamborghini Aí eu vou sentir o ar O shake, né, Pedro? Agora com esse bigode aqui, então Nossa, aí tá pronto Bom, gente, é isso A gente arrasou com o nosso look Depois eu vou tentar postar uma foto também É... No feed Uma foto bem legal, né? Uma foto bem legal, no feed Bom, deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Seja vídeo todos os dias 7 horas da noite Me segue lá no Arroba Ana Mosconi E arroba Eu, João Rezende E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu amei Amo demais A tradição deles é muito diferente É tudo muito diferente A cultura, né, gente? É... É muito doido mesmo Mas, enfim É... Cada um do seu jeito Cada um com a sua cultura E a gente tem que respeitar Então, é isso Deixa muito like Se inscreva no canal Já falei isso Tô repetindo tudo de novo Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau